Ah, eu vou levar duas letras de loló, se eu não deram eu não O que? Aí tem Lolo Aí tem Lolo Ah, eu vou levar duas letras de Lolo, se eu lembrei ela ou não? O que, o que, o que, o que, o que? Aí tem Lolo Aí tem Lolo Aí tem Lolo Aí tem Lolo